Não te conhecia, mas de você já sentia saudade. Queria vê-la, ter-lhe meus braços, essa era a minha vontade. Imaginava-me ao seu lado, feliz, realizado, um homem completo com a mais linda e maravilhosa mulher. Queria tanto tocar em suas mãos, sentir sua pele, sua maciez, seu cheiro e contar ao mundo inteiro o amor que nos une. Um homem e uma mulher, quando Deus os aproxima, quando os tira de mundos tão distantes e diferentes, os atrai, cria um clima, faz nascer dentro deles uma única emoção que mexe com os corações e as mentes. Assim somos eu e você. O Pai do céu permitiu que eu a visse e jamais desistisse de tê-la para sempre. Tive a certeza de que era você, era você quem o esperava, Tantos anos aguardando a minha bênção chegar, Muitas lágrimas, orações e clamores diante do altar. Finalmente eu conhecia o meu amor, olhava como se já conhecesse de longos anos, Quantos sonhos, quantos planos, queria tanto te falar o que eu sentia, Abrir meu coração e revelar toda a interna euforia. Contive-me, segurei o quanto pude, procurei disfarçar e esconder, Senti medo, medo de você não me corresponder, De amar e não ser amado e a sofrer ser condenado. Foi quando fechava os meus olhos me esquivando, Que vi você me olhando. O tempo parece que parou, O universo criado para nós se revelou, Estendi minha mão e a você eu toquei, Sua pele na minha pele, sua mão na minha mão, Jamais esquecerei essa sensação. Houve um encaixe perfeito, um para o outro feito, Aguardando apenas o momento do encontro, A hora em que a celestial conspiração declarasse pronto. Chegou o tempo certo, De mais perto, lado a lado caminharmos, De realizarmos o que esteve sempre nos sonhos meus, Vivermos um para o outro, E ambos para a glória de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto